A operação Grão de Ouro realizada pelo GAECO, o grupo de atuação especial e combate ao crime organizado, realizado na manhã de ontem em sete estados do Brasil, mira integrantes de um esquema de sonegação de impostos envolvendo a produção de grãos, principalmente a soja. A residência localizada no bairro Zé Pereira teria sido confundida com a sede da empresa Petrópolis Comércio de Cereais LTDA, alvo da Operação Grão de Ouro. Um casal entrou com uma ação judicial depois de ter a casa indevidamente revirada durante a Operação Grão de Ouro, defragrada na manhã de quarta-feira pelo GAECO. No local, o proprietário do imóvel teria dito aos policiais que ali não seria o lugar que eles estavam procurando e que onde eles deveriam ir é em um sobrado que tem ao lado da sua residência, que foi alugado em 2014 pelo dono da empresa. Eles vieram atrás de outro rapaz, só que tiraram a foto do endereço nosso e vieram à nossa casa, quis revistar a nossa casa, mas não é a nossa casa. Eu alugo o prédio para o rapaz, o rapaz nem aqui está mais. O rapaz foi embora. Câmeras de segurança filmaram quando os policiais passam em frente à residência às 6 horas e 2 minutos. E 4 minutos depois, os militares acabam parando em frente à sua casa e batendo no portão. Nas imagens, é possível ver que às 6 horas e 9 minutos, o borracheiro de 61 anos mostra que os policiais estão indo no endereço errado. Um minuto e meio depois, ele torna a mostrar, mas não adianta nada. Os militares acabam entrando na sua casa. O dono da residência fala que os policiais deixaram a casa toda revirada e que sua esposa, que tem pressão alta, teve que ficar internada na UPA da Vila Almeida até que a sua pressão estabilizasse. Ela passou mal. Passou mal, a pressão subiu demais. Tive que fazer um suco de maracujina para ela baixar a pressão. Não baixava. Ela foi para a UPA do Vila Almeida. Passou pelo médico. O médico aplicou a injeção na veia dela. Ficou tomando soro lá. Ficou internada várias horas lá, tudo certinho, para poder baixar a pressão dela. Eu também fiquei lá. Tudo por causa deles aqui, da ação deles, que foi brutal. Foi ignorante demais da conta, esses caras. O borracheiro ainda relata que acabaram levando o seu celular, os seus pendrives e o CPU do computador de sua esposa. Ele levou o meu celular, levou meus pendrives, só tem os hinos da igreja só, não tem mais nada no celular, dos pendrives. Ele levou cinco pendrives meus, ele levou o meu celular e levou o CPU do computador da minha esposa para investigar, sendo que o menino já tinha olhado, ligou o computador, não tinha nada. Falou aqui, não tem nada. Não tem nada aqui. Mesmo assim, o tenente falou, vou levar. Levou. E ainda falou que na ação que durou cerca de duas horas, só faltou algemá-lo. Nós não somos bandidos, nós somos trabalhadores. Minha esposa é funcionária pública, ela é técnica e mais. E eu só toco o meu comérciozinho aqui e o cara vem fazer isso. Em contato com a assessoria do Ministério Público, foi informado que o casal ainda não foi procurá-los.